Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch, com bom preço e procedência, é só na Pontual Games. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo de gameplay comentado pra vocês e hoje pra falar a respeito de um tema muito crazy. Exatamente, Youtubers estão revoltados com a qualidade e o sucesso de Star Wars Jedi The Fallen Order. E aí tu fala pra mim, como assim cara, eles estão revoltados porque eles estão muito felizes? Não, Youtubers estão putos, que o jogo seja bom. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Youtubers estão nervosos que o jogo seja bom. Bem, caso tu queira saber dessa história, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto, pergunto e se inscreve. E não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não traga vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Bom, meus amigos, é inegável que a gente tem uma certa desconfiança, um certo discrecismo em relação a qualquer coisa que saia da EA. Isso é normal, a gente aprendeu isso ao longo dos últimos anos. EA Games é sinônimo de jogo, talvez, cagado. EA Games é sinônimo de microtransações. EA Games é sinônimo de que você pode sim se ferrar com comprando um jogo da empresa. E, bem, a gente tem um dos maiores exemplos dos últimos anos, seria justamente um jogo da franquia Star Wars para os consoles e PCs feitos justamente pela EA Games. Star Wars Battlefront 2 foi um desastre. Não existiam microtransações, existiam macrotransações. Onde a EA te vendia um jogo full price de 250 a 300 e tantos reais e ainda tinha a audácia de cobrar mais 300, 600 reais para que tu conseguisse todos os personagens, conseguisse todos os boosters, que pudesse jogar em pé de igualdade contra os pay to wins. E, bem, então muita gente ficou enojada, ficou puta, ficou nervosa com a EA Games e eu estou totalmente de acordo. Eu sou uma dessas pessoas que olha o que foi feito com Star Wars Battlefront e fico bastante triste e bastante revoltado. Sabe quem mais é desse jeito? Acionistas da Disney, pessoas que trabalham diretamente com a franquia Star Wars como produtores e desenvolvedores da franquia do cinema também ficaram putos. E na época chegaram até a ameaçar a EA que caso mais um jogo saísse daquela maneira, a EA perderia a chance de renovar e também perderia até mesmo o direito de fazer jogos da franquia Star Wars. Perfeito até aí, né? Então o que aconteceu? A EA fez merda, o que é normal, a EA fazer merda, e a EA recebeu um ultimato. Só que é muito engraçado, pois nos últimos dias a gente teve o que? O lançamento de Star Wars Jedi The Fallen Order. E esse jogo que era muito esperado por muitos, ele acabou, acredita, sendo um bom jogo. O jogo que pela primeira vez, pela primeira vez feito pela EA, mostra a história por trás da história. O que eu quero dizer? A gente tem um personagem que enfrenta diversos obstáculos após a Ordem 66. A Ordem 66, pra quem não sabe, é o Purgo Jedi, onde os Sith comandaram o extermínio de toda a classe Jedi, de toda a Ordem Jedi. Então a gente pensava, pô, pela primeira vez a gente vai ter um jogo história offline, um jogo bacana. Tá ok, mas é da EA. Ok, quem tá produzindo o jogo de verdade? Quem produz o jogo é a Respaul. O que a Respaul tem no seu currículo? A Respaul tem Titanfall, cara. Titanfall 1 e 2, que é literalmente um puta de um jogo. Titanfall é um puta de um jogo. Isso daí nos dava uma certa esperança de que o jogo fosse ir bem. Mas, youtubers, exatamente, youtubers, eu não vim aqui pra citar o nome, mas youtubers fazendo campanha pra que o jogo fosse mal. E falando declaradamente em seu vídeo que rezava pra que o jogo fosse uma merda. Para que assim, eles o quê? Eles perdessem o direito de produzir mais jogos de Star Wars. Bem, meus amigos, o que é que eu acho disso? Eu meio que já falei isso ontem, no vídeo de ontem, a respeito de que isso é muito triste. Eu tava num grupo de Discord, onde eu vi um cara comentando, um youtuber, ele falando Ainda bem que sai jogo da EA essa semana. Porque eu estou sem conteúdo para produzir. O que ele tava querendo dizer? Que bom que sai vídeo essa semana, porque é videogame novo essa semana, jogo novo, porque eu vou poder hatear esse jogo. Já dando como certo que o jogo ia ser uma merda. Outros youtubers fazendo vídeos, não só comentando em Discord e nada a ver do tipo, não. Fazendo vídeos e falando claramente que eu estou rezando pra que esse jogo vá mal pra EA fuder. Só que eles esquecem claramente que quem mais se fode nessa história não é a EA, não é a Disney, não é o fã de Star Wars que não joga videogame. Não, quem mais se fode nessa brincadeira é o gamer que compra um jogo de 250 reais. Então eu acho que é muita falta de empatia, é muita falta de empatia e é muito, mas é muito egoísmo quando tu vira e fala Eu rezo pra que esse jogo vá mal pra que a EA não produza mais jogos da franquia Star Wars. Na verdade ela é uma publisher, né? Publique mais jogos da franquia Star Wars. Então eu tô pouco me fudendo se esse jogo tiver vendido 5 milhões de cópias, 8 milhões de cópias, eu tô pouco me fudendo. O que eu quero é que esse jogo vá mal pra que a EA se foda. Isso só mostra, meus amigos, o quão, mas o quão errada está não só a comunidade, mas também aqueles que divulgam notícias. Porque isso é nojento, caras. Isso é triste. Uma pessoa, ela encheu a boca e vai falar Eu quero que gamers se fodam pra que a EA se foda. Se tu tá nesse local, nessa posição privilegiada de produtor de conteúdo, é graças a gamers que te assistem. Se tu está nessa posição privilegiada de que pode viver do que tu faz, é graças a gamers que te assistem. E garanto muito que muitos desses seriam alvo dessa sua minúscula, minúscula vontade de que jogos fossem mal pra foder desenvolvedora. Porque é claro que se você desejar Ah, eu quero que essas empresas se fodam e para que elas se fodam, eu quero que os jogos vão mal. É claro que quem vai ser afetado vão ser quem? Aquelas pessoas que não tem muita grana, mas compram jogos, que não tem muita grana, mas tá acreditando naquele jogo que ele achou bacana. Vão ser aquelas pessoas que te assistem, entende? Vão ser aquelas pessoas que assistem o Joãozinho da Couve. Não vai ser a EA. A EA pode segurar um rombo de milhões e milhões e milhões de dólares de perdas em vendas, de calote, de prejuízo. Ela pode segurar isso tudo. Mas agora o coitado que tinha um jogo pra ele comprar no mês de novembro e escolheu comprar o Jedi The Fallen Order. Caso esse jogo seja uma merda completa e como tu está desejando. Esse cara não. Esse cara vai ter que aguentar esse prejuízo e no máximo vai conseguir vender daqui uns 2, 3 meses a 100 reais. A 100 reais. Vocês entendem o quão feio é um cara que tem milhões de inscritos, por exemplo, milhares de inscritos, por exemplo, virar e falar que eu tô torcendo que esse jogo vá mal. Só pra que a empresa se foda. Mas na verdade quem mais vai se foder vai ser o player. Vai ser o gamer. Vai ser o cara que gasta um quarto de salário mínimo pra comprar um jogo. E é muito bom quando eu vejo que, por exemplo, a Rispal conseguiu trabalhar dentro do que ela tinha muito bem. O jogo ele é muito bonito. O jogo ele tem muito fanservice. O jogo pra quem gosta de universo expandido. O jogo pra quem está acompanhando as séries paralelas da Disney. Quando eu falo paralelas são animações, spin-offs. Pra quem gosta de Star Wars, o jogo é um prato cheio. O jogo é lindo. Você ter fanservice em cima de fanservice. Tu vê um personagem que tava lá em Rogue One. Tu vê os atores oficiais do filme. Tu vê tudo isso com um combate muito bem feito. Com um level design muito bem adaptado. Com um maravilhoso enredo. Realmente é um jogo que ficou maravilhoso. Com elementos de jogos que estão fazendo sucesso nos últimos anos. Ele tem elemento de Sekiro. Ele tem elemento de Uncharted. Ele tem elemento da série Souls. Vocês entendem isso? Um combate, como eu disse, maravilhoso. Eu adorei o combate. Um combate adaptável. E ainda abriu um leque pra que você não tenha que hatear por ser muito difícil. Porque tu pode mudar a dificuldade. Caso tu queira jogar no FAST, como muita gente tem feito. Eu tenho visto na internet. Vai lá e coloque no FAST. Quer jogar no normal? Joga no normal. Joga no difícil, joga no difícil. Quer jogar no mais difícil, joga no mais difícil. Então, realmente, é muito bom ver youtuber agora ficar revoltado. Ficar putinho. Ficar com um ataque, ter um ataque de pelanca. Porque desejou que seu próprio público se fudesse e errou. Porque essa é a verdade. O cara que pegou lá e desejou que a EA fosse mal. Ao mesmo tempo ele estava desejando que seu fã se fudesse. Ele estava desejando que seu inscrito se ferrasse. Ele estava desejando que R$250 que o cara gastasse fosse para o lixo. E isso tudo porque ele, na opinião dele, caso isso vá mal, sem garantia alguma, a EA não iria mais fazer jogos da franquia Star Wars. Guys, só para lembrar uma coisa. Eu sei que Battlefront é indefensável, é um nojo de jogo, aquele estilo de migração que foi implantada lá. A gameplay em si não é uma gameplay ruim. Mas a gente tem que lembrar também que a EA já produziu coisa boa de Star Wars. A gente pode lembrar de Star Wars The World Republic, cara. Que é um MMO feito pela BioWare e publicado pela EA. Que está até hoje aí sendo jogado, muito bem polido. Com ótimas, com ótimas, com ótimas atualizações. Eu joguei Star Wars The World Republic em meados de 2012, 2013. Era um excelente jogo. Então, realmente, a EA tem que continuar deixando na mão das desenvolvedoras. Ela publica e, de preferência, não tenta lucrar mais do que se pode lucrar. Esse mês, a gente tem que ser bem sincero, eu não joguei o Need for Speed. Porém, muita gente está elogiando. Então, realmente, a EA parece, parece que nesse mês conseguiu acertar. Estou dizendo que ela vai acertar em todas? Muito provavelmente não. Veio dois bons, provavelmente vai vir três ruins agora. Esse é o provável. Mas agora, eu me colocar a desejar que um jogo seja ruim, só pra fuder a EA. Meus amigos, eu nunca vou fazer isso, cara. Eu posso desejar até que o jogo tenha poucas vendas. Porque eu falo, nossa, essa prática aí está ruim, eu não quero que tenha poucas vendas. Mas agora, que o jogo seja ruim, porque mesmo que tenha poucas vendas, os poucos que compraram vão se fuder caso tu fale. Eu quero que esse jogo seja uma merda para que o player se foda junto da empresa. Isso eu não dou conta de desejar. Meus amigos, mais uma vez, um parabéns a Respawn. Um parabéns a Star Wars, que continua sendo muito relevante para a cultura gamer e geek. Bem, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você tem curtido, não esquece do seu like. Se tu ainda é inscrito no canal, pôs pra mim que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube, guys, ele não traga vídeo pra ninguém. Então, falou pra ganga. Aquele abraço e... Fui!